É aquele lá que é aqui do senhor, né? Tomando banho aqui, gente, no Rio São Francisco, o... 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 Ai, eu filmando aí pro pessoal ver do canal aí, o que é que vocês vão dizer com o meu canal do YouTube? O que é que vocês vão dizer aí, gente? O que é que vocês vão dizer aí pro meu canal? O que é que vocês vão dizer aí pro meu canal, Pio? Ai, gente boa! Vai dizer o que pro meu canal aí? Deixe o like, deixe seu comentário, e se inscreve no canal! Rio São Francisco! Aí minha mãe, minha irmã Luzinete, o seu esposo, meus dois filhinhos, as duas minhas filhas ficam em casa porque o carro não coube, mas amanhã vai pra piscina, eu vou estar gravando aí pra vocês, tá bom? Meu sangro lá perto lá, do meu marido, matando a saudade de Delmiro e Gouveia, a lagoa! Isso aqui é a barragem, gente, a barragem de Delmiro e Gouveia, a lagoa! Olha, daqui dá pra ver minha casa, gente, vocês dá pra vocês verem aí, ó! Dá pra aproximar a tela! Olha lá, tô aproximando! Tá lá no finalzinho! E aí? Vai! Vai! Aqui é a barragem de Delmiro e Gouveia, a lagoa! Tô fixada de nadar! Paisão do meu marido ali, meu sogro! Aqui, ó! Minha família, a netinha, macarrão nada, o filho dele é macarrão! Só falta o resto! Só falta o resto, pega! Manoel, você tá indo pro fundo, Manoel? Pronto! finances делamos! Não, não! É uma mamãe! Mum, mum! Ah, mas não é uma câsta! Pra fim ! Dá uma netinha.